Polêmica na rodovia Santos Dumont, trecho urbano da BR-116 que corta Governador Valadares. O problema é a informação de algumas placas sobre o limite de velocidade. Os condutores estão confusos sobre qual é a necessidade de ter várias placas de 40 km por hora e cerca de 200 metros à frente, 30 km por hora. Tem gente bolada com a concessionária que administra a rodovia federal. 40 km por hora, poucos metros à frente, menos 10. O ponteiro do veículo cai para 30 km por hora. E aí, qual indicação seguir? Essa é uma dúvida que os motoristas têm. Confunde sim, porque uma de 40, você está seguindo uma pácala de 40, de aí a pouco aparecem uma de 30 e fica meio confuso para o motorista que está trafegando na via aqui. Aí, como é que faz? É, seguir de 30, né? Para não tomar multa. É, confunde, né? Confunde uma placa de 30, uma de 40, próximo assim. Essa confusão, causada pela discordância das placas de velocidade, acontece próximo ao quilômetro 412 da BR-116. E afeta quem vai de Governador Valadares, sentido até o Filotone, ou trafega para acessar as BRs 381 e 259, ou quem faz o sentido contrário. A dor de cabeça pode ser ainda maior se o condutor olhar para o asfalto. Isso porque o limite para trafegar aumenta para 50 km por hora. O trecho é ao lado dos bairros Mãe de Deus, Turmalina e Planalto. Essa luz vermelha que acende na traseira dos veículos indica que os motoristas pisaram no freio. O motivo? Redutores de velocidade. Os chamados radares estão instalados próximo à ponte que dá acesso aos bairros da região da Ipituruna, no trevo entre os bairros Vila Rica e Vila Bretas, no bairro Palmeiras e na região dos bairros Turmalina e Mãe de Deus. Reduzi, eu reduzo sempre em todos os radares e quase todo mundo está reduzindo, entendeu? Está seguindo aqui. O que faz as duas placas? Qual a ação que o senhor toma? 30 km. Andar 30. Andar no menor, né? Andar no menor é melhor. Outro questionamento feito à empresa Eco Rio Minas foi este bloqueio repentino neste trevo aqui na altura do bairro Vila Bretas. A empresa informou que o fechamento é uma determinação da Polícia Rodoviária Federal sob a justificativa do alto número de acidentes que vinha acontecendo no local. Para se ter uma ideia, o motorista que sai do bairro Vila Bretas e deseja acessar o Vila Rica, São Cristóvão e Castanheira, ele precisa fazer um desvio lá no bairro Jardim Pérola ou se não, continuar a caminhada ainda mais longa e ir até o bairro Palmeiras. É preciso destacar que aqui neste local não há nenhuma placa de aviso que mostre a respeito desses desvios. E também não há nenhuma informação repassada sobre o prazo para a solução definitiva do problema. Dificulta a vida do motorista? Está dificultando muito. Até de vir de lá para cá. Muito. E a ponte já está meio parada. Aí está péssimo o trânsito. Neste vídeo, o motorista que atua no transporte escolar reclama do bloqueio na BR-116. Todos os dias, ele trava uma luta com o caos no trânsito. A alternativa é passar pela Avenida JK. Mas veja só o cenário. Fechando o trânsito, uma bagunça. É 10 minutos para atravessar aqui. Vim fechar a BR que cruzava lá em cima. A respeito da discordância no limite de velocidade no trecho da BR-116, mostrado na reportagem, a Eco Rio Minas respondeu que, abre aspas, a padronização será determinada após a conclusão da instalação e aferição de todos os radares. E disse que a velocidade será variável. Sobre o bloqueio no trevo na BR-116, garantiu que foi uma determinação da Polícia Rodoviária Federal. Com relação aos radares, a empresa informou que esses redutores de velocidade ainda estão em processo de implantação e não estão atuando. Não há data prevista para iniciar o funcionamento, uma vez que é preciso haver a homologação junto à Polícia Rodoviária Federal e, em seguida, a liberação de funcionamento pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Nós tentamos contato com a Polícia Rodoviária Federal, mas até o momento não obtivemos retorno. Aplê-nos. Música